Essas duas cearenses prometem lacrar o tanque com muita simpatia e criatividade. Mas será que elas vão arrasar? Estamos aqui para falar do mozão da nossa vida, que é a Higueiras. Bem, eu sou Mirella, sou mestra em ciência política e cocrio as peças junto com a minha irmã. Meu nome é Mirna, eu sou designer de moda e sou responsável pelas roupas bafão que vocês vão conhecer agora. Desde a nossa adolescência, nós somos fissuradas por moda e sempre quisemos ter o nosso negócio. E em 2016, nós largamos tudo o que fazíamos e com um investimento de apenas 30 reais nós começamos a nossa empresa. E as roupas eram tão bafão, a comunicação era tão diferente que as pessoas começaram a se identificar com tudo. E hoje nós estamos aqui em busca de 90 mil reais de investimento por 20% de participação na nossa empresa. E aí, tubarões, quem vai arrasar no mundo na moda com a gente, que é o mercado bilionária? Antes de abrir para a rodada de perguntas, a gente tem uns presentes para dar para vocês. Opa, presentinho vale. Como eu desenvolvo modelagem, eu olhei um pouquinho cada um de vocês e desenvolvi uma peça para cada um de vocês. Espera agradar, né? Vamos ver se vocês vão gostar. Já fiquei curiosa. Lindo. Também adorei o meu. Obrigado. A mão de obra de vocês é própria? Vocês terceirizam? Mirna é modelista, a modéstia à parte ela é muito boa e eu corto as peças, ela costura, modela. Com o nosso crescimento, nós percebemos que terceirizar seria o melhor caminho. Então a gente está nesse processo de fazer fora. Vocês são da onde? Nós somos cearenses, mas nós moramos em Curitiba há 11 anos. Por que vocês mudaram para Curitiba? Já foi por conta da... Não, nós fomos morar em Curitiba porque nós trabalhávamos numa ONG que era com ajuda humanitária em desastres naturais. Então nós já estivemos no Haiti, Santa Catarina... México... Seria bacana ouvir os diferenciais competitivos de vocês. Primeiro de tudo é que assim, a gente procura produzir uma peça e a gente alcança que seja uma peça que seja desejo. Um outro diferencial é que assim, a gente começou com uma marca originalmente voltada para o público feminino, mas a gente se deparou com um público que a gente não imaginava, os homens. Então, como eu sou professora de modelagem, eu desenvolvi um estudo na área e aí eu desenvolvi peças a gênero para a gente lançar dentro da nossa marca. Tá, até agora vocês não conseguiram me convencer com o diferencial. Mas a gente vai te convencer. Só um comentário. Tá. Primeira resposta tem que convencer. Se você vai olhar as nossas peças, você vai encontrar coisas que você não vai encontrar no mercado ou se você vai encontrar, você vai encontrar com preços muito elevados. Tipo? Tipo, posso ir lá? Claro, onde você quiser. Eu vou te... Obrigada. Eu vou te mostrar, por exemplo, a nossa capa de chuva. A gente tem essa capa de chuva que hoje eu estou aqui com a minha fumê, tinha um modelo com uma roxa e a gente tinha uma transparente que esgotou. Gente, foi um sucesso. Eu juro, gente, acho que foi umas 200, 300 pessoas me mandaram mensagem pedindo essa capa de chuva. A quanto você vende? Essa daqui é 185. E quanto te custa? Ela dá uma média, ó, a produção é uma média de 22 reais e o tecido 10 reais, então 35 reais. Mostre a peça mais cara a sua de venda. Tá. Eu ainda não entendi o custo de produção dessa peça. Também não. Oi? 30 reais. Eu entendi o custo de produção. Hoje tem... Hoje tem 35. Não, mão de obra, como é? Esse valor que eu trouxe pra vocês foi em cima da pesquisa e do trabalho terceirizado que a gente tem feito. Mas eu ainda quero falar mais de diferencial, Caí, que a gente não terminou. É, eu gostei que você quer falar, porque ainda não quero ficar mais. Não pode trazer aqui. Qual é o preço de venda? Ela é 220. Que custa? E ela custa, acho que 40, né? É, com a mão de obra e com o tecido, 40 reais. Esse custo você fez como? É o tecido mais o terceirização. Isso. Embalagem, imposto, tudo isso você colocou aí ou esqueceu? Nessa primeira parte a gente não colocou, a gente colocou em cima do líquido. É, esse teu custo aí tá faltando coisa, amiga. Como é que é o estoque de vocês hoje? Tudo que a gente produz, a gente vende. Por exemplo, a gente fez um levantamento também pra trazer pro programa, que nós temos uma... Uma demanda reprimida de 40% a 50%. Então a gente, tudo que a gente produz, a gente faz uma certa quantidade ali de produção. Tudo quer dizer quantas? Fala já pra gente quantas peças. A gente faz uma média de até 100 peças por mês. De cada modelo? Não. Não, variado. Então, de cada modelo, quantas peças? Então, é muito legal isso de moda, porque você sente a peça que vende mais, que vende menos. Não é com orgulho que eu falo isso, mas no ano passado a gente lançou só 30 peças. Pra um mercado de moda isso não é nada, é muito pouco. Talvez seja... Eu queria pegar esse... Vem cá, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vou assim. Pega pra mim daí as duas peças que você mais vende. Esse macacão. Tá. Essa jaqueta é verde ou a de que corrente? Acho que é verde. Ó, três momentos diferentes, né? Aqui a gente tá falando de um material, de outro material, de outro aqui. Eu não acho ruim ter vendido só 30. Você vai ter que focar, porque eu achei muito aberto a história. Você tem que ter essa consciência. Tá, entendi. Quanto vocês faturaram 17, 18? Em 2017 nós faturamos 140 mil e em 2018 faturamos 200 mil. Quanto sobra no caixa no final do mês que vocês pegam pra vocês fazerem as coisas de vocês? A gente só não pega porque a gente reinveste, mas eu entendi. É entre 30 a 35%. 6 mil. 5, 6 mil reais. Isso. Você reinveste em quem? Estoque? A gente reformou o ateliê, a gente comprou máquina de costura, a gente investiu em... E agora mudou a estratégia. Oi? Agora tá terceirizando. Mudou a estratégia. Qual é a certeza que vocês têm que não vai ter perda de qualidade? A gente tem certeza que a qualidade vai aumentar. Porque a gente já fez uma pesquisa, a gente já entregou peças pra essa costureira, as costureiras costurarem. Nós já escolhemos a pessoa melhor e com mais qualidade e com mais rapidez. Porque a gente não quer perder a qualidade. Pelo contrário, a gente quer melhorá-la. Nunca pensaram em vender pro B2B? Já pensamos. Muito interessante falar sobre isso. Porque hoje a gente fez um levantamento essa semana. Um levantamento. De quantas pessoas já nos inscreveram de lojas aqui no Brasil pedindo pra gente vender pra elas. E a gente disse não pra todas porque a gente não tem condições ainda de vender. E foram 35 lojas. Você acha que você pode ser escalável? Sim, Caíto. Eu acredito. Eu acho que não. Por quê? Porque o charme do negócio de vocês é isso que vocês... São vocês. É esse controle que vocês têm na mão. Isso não significa que vocês podem sair de um ateliê de fatura a 20 mil reais de faturamento pra chegar em 80, 90 mil reais de faturamento. Perfeito. 100 mil reais. Nessa linha, Caíto. Nessa linha sua, eu acho assim. A minha proposta é... Eu quero 25%. Faço o aporte dos 90 mil. Mas eu quero rever a estratégia. Quando a gente é pequeno, é melhor você focar em alguma coisa que você faz bem. É ou se especializar, né? Por isso que eu levantei ali e fiz aquela brincadeira com você da Arara. Você especializa aí nesse negócio. Acha o teu pãozinho francês. Acha o teu foco. É importante achar. A pessoa não vai crescer. Vamos criar o... Vamos refazer o planejamento estratégico. Depois, tá bom? Mas agora você tem uma proposta de ser no exato. Então, eu tô... O que motivou vocês a fazerem, a estarem juntos nessa ONG de desastre natural? A vontade de fazer, de ajudar as pessoas, né? E foi em 2008, quando teve aqueles deslizamentos em Santa Catarina, no sul, não sei quem viu. E nós fomos motivadas a isso. A gente olhou uma pra outra e disse, por que não? Liderando a equipe, duas mulheres de 18, 19 anos. Foi uma loucura. E a gente trabalhou com construção de casa também. A gente assenta a piso como ninguém. Então, a gente tem uma história à parte. Bom, eu quero fazer uma proposta. Então, a minha proposta seria 90 mil por 25%, tá? Porém, a gente tem que rever todo o teu planejamento de crescimento, tá? Segundo, é de fato, assim, se vocês têm essa ligação, isso realmente vem da alma. Eu acho que, assim, cada peça que a gente vender, a gente pode fazer uma doação. Acho que, assim, nem que seja uma doação, assim, mínima. Assim, nem que seja uma coisa... Para de contar estratégia. Nem que seja uma coisa mínima. Ela já está criando a estratégia. Eu acho que é importante, assim, só um minutinho, Semenzato. Eu acho que é importante, assim, essa doação mínima, ela não pode, obviamente, ferir o fluxo de caixa. Mas isso traz cada vez mais propósito. Mas a gente também não deixa de ter um negócio. Então, a minha proposta é essa. Cuidado quando começam a querer rever a tua estratégia de negócio, porque o teu negócio depende da estratégia de vocês. E por esse motivo, eu estou fora. Eu estou aqui tentando achar o diferencial, eu não consegui, meu. Não consegui, desculpa, não consegui. São vocês, mas é que tem uma limitação. E eu estou fora. Vocês têm duas propostas aqui idênticas, né? É. A Camila já contou um pouquinho da estratégia dela. Não, não é idêntica, não. Rever a estratégia não quer dizer que quem tenha 25% do negócio tenha comando ou vá mudar a estratégia da empresa. Pronto, já temos aqui. Acabou o seu pitch, o seu discurso. Acabou o pitch dele. Acabou o pitch dele. A gente quer agradecer muito para você pela proposta. Foi o primeiro. Meu coração veio aqui a mil quando eu ouvi isso. Era o que a gente esperava. De coração mesmo, mesmo. Mas a gente vai com a Camila, porque a Camila, ela tocou no meu ponto fraco. Parabéns. Muito legal. Fizeram uma excelente escolha. Esse é o diferencial. Parabéns, viu? Tchau. Sucesso, sucesso. E os mais bonitos, assim, pessoalmente. Escutar isso no final do dia é legal. Tchau. Parabéns. Muito fofa. Fofas, né? Fofas. Só pela história. Muito fofas. Essa estratégia é sensacional, viu? Gostou. Fofas. 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 Fofas.